A gente vai falar sobre a justiça itinerante que está realizando mais uma jornada de serviços gratuitos à população terezinense. Dessa vez, gente, lá na Escola de Artes e Empreendedorismo, que fica lá no Parque Piauí, na Zona Sul de Terezina, aqui da capital. É a Hidria, né? Hoje que está comigo aqui. Bom dia, Hidria. Já estou vendo que tem uma movimentação aí na nossa justiça itinerante, hein? E aí? Movimentação grande, viu, Stefânia? Bom dia para você, para quem está assistindo agora ao programa Bom Demais. É isso mesmo, a gente fala direto do CSU aqui do Parque Piauí, onde a justiça itinerante está realizando vários serviços aqui para a comunidade. Para entrar em mais detalhes sobre esse assunto, a gente está aqui ao lado da Roberta Sampaio, ela, que é analista judicial e membro da justiça itinerante. Primeiramente, um bom dia, Roberta. Mais uma vez para você, quais os serviços hoje que a comunidade pode, então, usufruir através da justiça itinerante? Bom dia a todos. A justiça itinerante, novamente, encerrando o calendário do segundo semestre de 2024, está oferecendo aqui no CSU do Parque Piauí os serviços que já temos costume, né, de oferecer. Então, nós temos serviços judiciais, né, que são ações voltadas para ações de família e de registro público e essas ações, elas são bem simples, todas de forma consensual e gratuitas. Posso exemplificar como divórcio, as retificações de registro civil, suprimento de óbito, declaratória de união estável, reconhecimento voluntário de paternidade, dentre outras ações que possam ser realizadas de forma consensual. Esses atendimentos iniciaram às 8 horas da manhã? De que forma está acontecendo esse atendimento aqui? Sim, nós vamos ficar durante a semana, lembrando que amanhã nós vamos fazer uma pausa por conta do Feriado Nacional da Consciência Negra e retornamos na quinta e na sexta. Então, os atendimentos, eles iniciam às 8 da manhã, mediante entrega de senhas. E os outros atendimentos que são voltados mais para a questão documental. Então, hoje existe uma procura muito grande, até porque está sendo falado que tem que trocar a identidade, tem que ser renovada. E para que esse documento seja atualizado, é obrigatório a presença do documento da certidão de nascimento ou de casamento atualizada. Então, a Justiça Itinerante, em parceria com os cartórios de Teresina, está aqui oferecendo esse serviço para que seja também feito o serviço do RG. Olha aí, gente, então é bom ficar atento a essa informação, viu? Trazer aí a certidão de nascimento ou de casamento, tá bom? Até aqui o CSU do Parque Piauí. Bom, você falou que os serviços estão sendo encerrados, né, neste último semestre, neste segundo semestre do ano de 2024, mas já existe uma previsão para esses serviços voltarem em que bairro no próximo ano, Roberta? É, o calendário, ele está ainda em fase de autorização, ele vai ser divulgado em breve, mas já tem já os locais já disponíveis para ser feitos esses atendimentos no próximo ano, tanto no interior como na capital. Os atendimentos hoje seguem até que horas? Até a última pessoa que recebeu a senha, porque vai depender muito da demanda, né, da procura, que a gente vai fazer essa distribuição de senhas. Eu gostaria só de acrescentar também mais um serviço que é muito procurado, que é o casamento comunitário, que a gente teve que abrir uma nova data, porque o casamento do dia 8 de dezembro já superlotou, então a gente abriu uma vaga, uma data extra, que será no dia 15 de dezembro. E essas pessoas que estiveram interessadas, a gente só pede que elas venham com a certidão atualizada, porque o tempo, o intervalo que ficou para a inscrição até a habilitação do casamento, ficou muito curto. Então a gente pede que ela traga esse documento atualizado até três meses. Três meses. Tá certo. A gente quer agradecer então as informações passadas aqui pela Roberta, que faz parte aqui da Justiça Intinerante. Obrigada, viu, Roberta? E isso significa também, Stefania, que as pessoas estão casando, viu? Casando bem, casando muito. Eu volto com você, Stefania. Beijo, Hidro. Será se esse ano eu ainda desencalho também, se eu caso também, acho que precisar aí dos serviços da Justiça Intinerante, vou lá, Hidro, vou lá. Ah, e você? Foi o Eduardo? Francisco? O Eduardo casou já. Eita, tá todo mundo aqui, sabe? Falou em casamento todo mundo. Ô, meu Deus do céu!